Quase 41 mil espectadores passaram a tarde de domingo nas bancadas do Estádio das Antas para assistirem a um mau jogo de futebol. Sem Deco e Alenichev, o meio campo do Porto pura e simplesmente não funcionou. Atento a isso, o Lulense entrou mais acutilante e neca gelou os corações portistas logo aos 12 minutos. Os homens de José Mourinho bem tentaram responder, mas a bola não chegava à baliza dos do Restelo. Só à meia hora, Derley conseguiu assustar Marco Aurélio. Boa defesa do guarda-redes brasileiro. O futebol na primeira parte foi tão pobre que não há mais nenhum lance a merecer registro. Os 15 minutos de intervalo fizeram bem às duas equipas, sobretudo ao Futebol Clube do Porto. Apesar disso, o Belenenses podia ter chegado ao 2-0, é neste lance. Há ali uma falta bem assinalada sobre Jorge Costa. O empate veio logo a seguir por Hélder Postiga num belo cabeceamento. O cruzamento é de Nuno Valente. A 20 minutos do final, José Mourinho é expulso do banco. Fui expulso justamente por exuberância nos meus protestos. O jogo continua, mal, mas continua. E aos 77 minutos, Derley volta a perder no confronto com Marco Aurélio. O antigo jogador da União de Leiria fartou-se de falhar golos. A 5 minutos do final, a polémica. Da ideia que Neca está em fora de jogo no momento do passe, Pedro Proença manda seguir e Jorge Costa faz penalti. Chamado a marcar, Neca ponta-peia para o 2-1. Quando já todos esperavam a surpresa, Ian Causcas minorou o sofrimento dos adeptos portistas. 2-2, resultado final. Pedro Proença mostrou 10 cartões amarelos e deixou que as muitas paragens do jogo se aproximassem assustadoramente.